Está aí o Márcio Maciel, vai enfrentar aí o Rafael Santos do Taicinho do São Vicente do Técnico da Avenida Santana, está aí todo dia azul, Valmir Rega ao árbitro, estamos no torneio paulista de boxe do ano de 2009, o Zinágio Babi e Barioni, o técnico do Márcio Marcelo, Antônio Pereira da Grécia, da Avenida Santana, se apresentando aí o julista no centro do ringue, e vamos dar início aí, tudo pronto, Valmir Rega vai dar início ao primeiro round, assim que tocar o gol, valeu, primeiro round, Márcio Maciel de camiseta branca, todo dia azul, Rafael Santos do Taicinho. São dois craques, minha gente, do boxe paulista, vamos observar que esses dois sabem muito e não tem minhas pedidas. Alô, cidadão que está aí com a buzina de ar comprimido, durante a luta, por favor, não toque, que tire a concentração exclusivista, no intervalo, tudo bem. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Eles estão enquadrados entre os melhores pesos caros do boxe nacional. Os dois futilistas. Previsão de meia dúzia de reais. Segundo ação. Abre as mesmas. Abre as mesmas. Abre as mesmas. Amém. 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 O que é isso? Muito boa luta, hein? Vamos para o terceiro, último e derradeiro round. O Márcio Marcial, como abandono técnico, Rafael Santos vai se considerar vencedor da luta. E não abandona, hein? São Vicente, o vencedor Rafael Santos, venceu a luta por hora do abandono, o Márcio Marcial. Valeu, grande luta. É isso aí.